Deixa eu dizer uma coisa pra você neste momento, se esse vídeo chegou até você, eu tenho uma certeza que o Espírito Santo do Senhor conduziu este vídeo para que você ouvisse esta palavra, ei querido, você está querendo sair da igreja por conta de uma palavra, porque feriu o teu coração e você quer sair da presença, arriar a cruz, mas deixa eu te levar a uma reflexão, Jesus desistiu por você, Jesus desistiu enquanto estava levando as chicotadas, Jesus desistiu quando foi ao Gógota, Jesus desistiu enquanto estava carregando a cruz, não, então deixa eu dizer, isto não é motivo de você abandonar a cruz, vai em frente, porque o Deus de Israel tem galardão para a sua vida, glória.